Oi! Estamos aqui com mais um TNM Experimenta! Esse quadro que a gente ama muito fazer. Eu nem estou me situando, eu nem estou acreditando que a gente vai fazer isso. Eu acho que esse é o vídeo que eu tô mais curiosa, porque nunca coube nada parecido com isso. Eu também não, mas o que teve de gente colocando? Provem o peixe que acabou de ser lançado da New Butcher. Gente, a gente nunca comeu, então a gente vai experimentar aqui com vocês pela primeira vez. É um peixe vegano, gente. É isso mesmo. Eu não sei o que esperar desse vídeo, tá bom? Eu só espero que não seja igual ao último. Se você não viu o último vídeo, o último não, o penúltimo. A Maria vai deixar por aí pra vocês verem, das balinhas, assim ó, muito show. Teve algumas que a gente não gostou muito, mas enfim, outras gostamos. Foi um vídeo que é um pouco polêmico, mas tudo bem. E esse a gente espera muito que a gente goste, mas eu estou com tanto medo. Então olha só, essa é a embalagem, muito bonita por sinal. Acho que tá bem focado ali, né? Eu fico com medo, por quê? Porque eu adoro tudo que eles fazem. Então eu não quero me decepcionar. Não teve nada que a gente provou da New Butchers que a gente não amou. Então a gente tá bem assim, querendo que seja bom. Produto congelado contém erotomatizante. Vou ler aqui um pouco do que tá escrito aqui na embalagem, tá? Diz que não é de soja, então é a base de proteína de ervilha. Tem também ômega 3 de origem vegetal, não tem glúten e também não tem antibiótico. E também não tem açúcar. E vamos então aos ingredientes desse peixe vegano. Água, proteína texturizada de ervilha... Que? Meu Deus... Jaca verde! Meu Deus, a casa... Jaca verde! Meu Deus... Vamos lá, vamos lá. Eu não tenho nada contra, tá? Eu só fiquei um pouco assitada. Eu adoro jaca. A gente nunca viu nada desses congelados com jaca verde. É... Proteína texturizada de ervilha, jaca verde, gordura de coco, amido modificado, 3% ou menos de... Cebola, aroma idêntico ao natural, sal rosa do Himalaia. Meu Deus do céu, só um minuto, edição. EPA, ácido eicosapataenoico, DHA, acedocos... Essa parte eu vou pular, tá? Alho, extrato de páprica, antioxidante ácido ascórbico. Sueli, realmente eu não sei o que é, então eu não vou ler. Certo! Eu amo as embalagens deles, eu acho que são assim... Modernas. Muito legais, são modernas, são contemporâneas, são pra frentex, entendeu? E aqui nós temos o quê? Eles dizem que tem sabor e textura de salmão. Eu amava salmão, eu amava peixe, eu amava fruto do mar. Eu também. Então eu tô esperando, eu tô assim com a minha expectativa. Lá no alto. Lá no alto, porque eu adoro essa marca. E vamos para o modo de preparo. O modo de preparo é o seguinte, tem o estilo grelhado e o estilo fresco. Eu voto a gente fazer os dois tipos pra testar. Mas é que só tem um. Só tem um? Acho que sim, vamos lá. O estilo grelhado. Preaqueça uma frigideira, antiaderente ou um grill em fogo baixo por 5 minutos. Acrescente um fio de óleo vegetal ou azeite. Um fio que está explicando aqui. E eu vou colocar um fio. Deixe grelhar o The New Fish por 2 minutos de cada lado. Se preferir seus filés mais tostados, deixe por 3 minutos de cada lado. Você pode escolher o ponto do seu filé. Claro. E agora frito. Frito é pra aquecer o óleo na frigideira em temperatura média. Coloque o The New Fish pra fritar por 3 a 4 minutos. Virando para dourar de maneira uniforme. Com o auxílio de uma escumadeira, retire o The New Fish e coloque em papel absorvente. Beleza. Vamos fazer os dois? Ai meu Deus, eu estou muito empolgada. Normalmente daquela escondida no sabote. Não, sério. Eu estou muito empolgada pra isso. Vamos lá. Vamos lá. Resenha aqui pra frente. Ó, vou mostrar assim mais de pertinho. Aqui tem uma bela posta de salmão vegano. Aqui tem esse estilozinho aqui que mostra um pouco do produto. Ele é assim. Atrás também é bem do bonitinho. Ó, tem essas tirinhas pra você colocar essas... Como é que é o nome disso? Ah, como se fosse uma figurinha, mas não é assim. É, uma plaquinha. Uma plaquinha é pra você botar. Ó, aqui a gente vê que meio filé tem 146 calorias. Bem calóricozinho, né? Bem calóricozinho. Vamos abrir agora junto com vocês para ver como é. A gente não viu ainda, hein? Ah, tem dois. Uh! Tem, tem dois, né? São dois. Olha que bonitinhos. É tipo frango, eu achei. É, por enquanto sim, mas a gente já vê que tem tipo uma textura diferente que é da jaca. Tá vendo ali? Aqui na pontinha dá pra ver que é aquele fiozinho de jaca ali. Nossa, menina do céu, eu tô com medo disso. Eu também tô. Não, mas vamos na fé. Vamos na fé. Vamos lá, pode abrir. Vamos ver se hoje vai ser fácil abrir minha laje. Não. Ou foi mais ou menos. Mas assim, a gente, o cheiro já veio. Sério? Uhum. Cheiro. De que? Parece meio que... Não sei te dizer. Não tô sentindo cheiro de nada. Eu tô sentindo cheiro de comida. Tá tudo bem aí? Não. Copa! Ó, realmente como a Flá falou, tem uns pedacinhos de jaca assim, pra fora. Ó, tá vendo? Tipo esses cabelinhos aqui, é da jaca, né? A textura eu achei parecida com o de... Frango. Com o de frango. Tu achou que tem cheiro de peixe? Não, não é um cheiro de peixe. É um cheiro de outra coisa. É um cheiro de tempero. Isso! Cheiro de tempero. Vou colocar um fio, como eles estão mandando. A gente vai fazer as duas versões, tá? Tá. Pera aí. Pronto. Foi. Nossa, que mexeria. Não é um fio? Nossa. É mais que isso? Ah, bota mais um pouquinho. Mais um choro. Ah, meu Deus. Vocês não respeitam a embalagem. Bota mais um choro aí, ó. Deu? Deu. Tá. Então eu vou deixar esquentando bem a frigideira. Ó, vou deixar bem quentinho a frigideira e vou colocar aqui em cima. E a gente já vai te falar qual vai ser o cheiro. A gente tá aqui tentando achar referências pra vocês do que tem cheiro. E é uma coisa muito específica. Tem cheiro de coxinha de jaca. Claro, né? Tem cheiro de recheio de coxinha de jaca. Total, total, total. É isso que eu tava tentando lembrar. É esse cheiro que tá aparecendo agora. Agora a gente tem que saber se é os temperos que são usados pra fazer a jaca ou se toda jaca tem gosto de frango. E daí tem... Não, se toda coxinha tem gosto de peixe ou se o peixe tem gosto de recheio de coxinha. Gente, mas assim, e outra coisa, a gente não é muito fã de pizza com jaca. Não. Nem de coxinha com jaca. É muito raro a gente gostar. Tá queimando ele. Não, eu desliguei pra conversar aqui. Então, a gente tá com um pouco de medo. Agora que eu lembrei do cheiro e associei, tô com medo de não gostar. Não, eu tô esperando só um gosto de peixe. Eu tô esperando jaca, já. Eu tô esperando a coxinha de jaca. Não, eu tô esperando... Nossa, eu vou ficar muito brava. Então vamos lá, hein? Vamos lá então. Valendo! Três minutos falaram, hein? Meu Deus! Mudou bem já. Vou deixar aberto. Continua o cheiro. Continua o cheiro de coxinha. E aí deu uma misturada. Recheio de coxinha com frango. Cheiro de peixe absolutamente... Nenhum. Nenhum. Zero. Aparência de salmão... Nenhuma. Nenhuma. Gente, a princípio não tá aparecendo nada. Vamos virar pra ver se lembra alguma coisa. O que que eu vou dizer pra vocês? Olha. Ó, tá. O cheiro tá melhorando, mas tem cheiro de frango. E assim, é... Não... Não é suculento, né? Igual um peixe seria. É uma coisa... Não sei. Vamos ver quando abrir. Vamos dar. Vamos lá. Tá saindo bastante gordura. Muito. A Flávia disse que não era pra botar muito mais óleo. Eu avisei. Ela tinha razão. Se fosse só aquele tentinho que ela tinha botado, tava bom. Já que agora tá saindo um gordurê. Mais um gordurê. Que ó, já tá descartada a possibilidade de fazer ele frito. Porque... Cancela. Cancelão, cancelão. Quem vai fazer frito, gente do céu? Vai ser o quê? O peixe do óleo. Mas assim, pode ser que fique uma delícia? Não. Vai ficar porque ele tá praticamente frito aí. É. Vamos lá. Ó, ficou bonitinho, hein? Ficou bem bonitinho. Ficou bem bonitinho, como vocês podem ver. Ele é bem oleoso. E agora sim, tá com cheiro de peixe. Quando tu cheira bem pertinho, tu vê o cheiro de peixe. Pera, deixa eu sentir bem pertinho. Pera. Ó, a Flávia vai cheirar pra ver como tem cheiro de peixe. Mas não é de peixe. É de óleo de peixe. É mais de marisco. Não. Não, tem cheiro de peixe. Tem cheiro de óleo de peixe. Não, tem cheiro tipo assim... Sabe quando tu... Aquela caldeirada de peixe? Mas tem que cheirar bem perto. É, tem que cheirar realmente bem perto. É, bem perto. Vamos lá? Tá, vamos lá. Com medo, cara. E tá aqui pronto. E a gente não é bobo nem nada. Com o peixe se come o quê? Limão. Não é mesmo? Mas primeiro a gente vai provar sem. Tá, mas eu vou... Sem. Não, eu tô com medo e vou provar primeiro com. Não, primeiro sem. Não, não, não. Primeiro sem limão. Meu Deus. Pra saber o gosto de verdade. Então a gente vai cortar aqui e a Maria vai filmar com o celular, tá bom? Ó, tô com o celular aqui pra vocês poderem ver bem de pertinho. Pra vocês apreciarem essa experiência. Gravando. Ai, meu Deus. Que? É... Parece um hambúrguer mole. Parece um hambúrguer. A princípio vou mostrar aí pra vocês. Ai, olha gente. Ele é esponjoso, né? Parece um hambúrguer. Tô um pouco decepcionada neste momento. Ainda não provei, mas tô um pouco decepcionada porque a textura não lembra não. Bora provar? Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo real. Ai, gente, eu tô com medo e tô um pouco... Eu vou botar aqui um pouquinho da estimação. Tô aflita. Vamos lá, vamos lá. Peraí, ó. Vou te pegar um garfo que eu tive que pegar. Pega aqui um garfo. Vamos lá, gente. Desse tamanho? É, pequenininho, né? Tá. Vamos lá então, hein? Um, dois, três e vai valendo, hein? Um brinde. Pegou a caldeirada de peixe e botou tudo no hambúrguer. É isso que eu tenho que dizer. Talvez eu não goste mais de peixe. Não, mãe. É marisco. Não, não é marisco. Sabe marisco? Pegou todo marisco, botou tudo junto com esse aqui. É, eu lembro, eu gosto de marisco, sim. Assim, eu gostava de marisco, mas não de hambúrguer de marisco. Talvez. Ai, que droga! Sabe o que que é? Que droga! É tipo um hambúrguer de peixe. Que droga! Que droga! Gente, que droga! Não, eu vou até... Não, não! Eu não acredito! Como? Todo mundo falou que tava amando isso aqui, gente. Que era impressionante. Não existe outra possibilidade. Vou colocar o que está em vocês. É um hambúrguer de frutos do mar. É um burro. Nossa. É um hambúrguer de frutos do mar. O gosto que deixa na boca é horrível. É horrível. Tá. Eu vou tentar assim, ó. Com um pouquinho de coisa aqui, com limão. Limão pra pensar na melhorada. Só que a textura não é boa. Não. Hum. Ficou uma mistura que não me agradou. Eu vou ser agora um pouco mais simpática. Foi uma mistura que não me agradou muito, gente. Como aqui nesse canal a gente respeita todas as opiniões. Se você gostou, que bom! Mas que bom que tu gostou desse produto. Come muito mesmo na sua casa. É vegano. Não tá matando os peixes do oceano. Isso é o que me deu. Então assim, maravilha! Mas assim, realmente eu não gostei não. Real assim, real. Eu acho que a coisa que eu menos gostei que eu já provei aqui no canal foi isso aqui. Mesmo. É, pra mim também não rolou. Eu acho que o gosto e a textura... Não bate. Não batem. Sabe se fosse feito com soja, aquela soja que desfia assim? Não, não. Se a ideia fosse um hambúrguer de frutos do mar, por exemplo... Não, o pior de tudo é o gosto que fica na boca. Puta, é muito ruim. Sim, porque não é... Tipo, eles poderiam ter feito uma coisa que fosse empanada de peixe, por exemplo. Empanada de peixe. Empanada de peixe. Mas mesmo assim, dentro não seria esse gosto. Que fosse um empanado de peixe. Porque tem gosto da... Do caldeirada de peixe. Sabe aquela caldeirada de peixe? Que você colocava de um tudo lá dentro? É isso num hambúrguer, entende? É num hambúrguer. O problema é que é muito compacto. É muito... É uma massa, entendeu? E daí, como lembra muito salmão, tem cheiro de salmão, tem gosto de salmão, tem gosto de peixe, tem gosto de frutos do mar. Daí meio que dá uma bugada no sistema aqui. E tipo, tu não consegue saber se tu tá comendo um hambúrguer ou se tu tá comendo um peixe. E daí começa... O neurônio, ele começa a dar uma pifada. Pra mim, não tem gosto nem de salmão, não tem. Não, lembra sim. Pra mim não, pra mim não, tá? Assim, eu não lembro salmão real, não lembro a textura. Não, textura não. Nada pra mim, então assim, não me fez lembrar. A única coisa que me fez lembrar realmente é aquela caldeirada de peixe, uma moqueca, um negócio assim, que tem peixe dentro e tal. Aí fez lembrar um pouco o gosto. Mas aí não faz muito sentido comer um hambúrguer disso, sabe assim? Então eu prefiro fazer a nossa moqueca, a nossa moqueca de banana da terra, entendeu? Que é um negócio que lembra, porque tem o dendê, tem o nananã... Mas e se cortar em tirinhas e colocar dentro? Não, não, não. Olha só, eu tô aqui tentando provar pra ver se eu consigo pegar alguma coisa. É, a Flamengo tá falando mal, mas ela já comeu metade. Não, mas é que eu tô tentando aqui pensar, tipo, realmente. Realmente se tu comer e tal, tem, eles se puxaram pra buscar realmente o sabor, tá? Não, eu achei que tem sabor de peixe, tem gosto de salmão, me lembrou muito salmão. Só que tem um pequeno quesito, o quesito é que a gente não está acostumada mais a esse gosto. É. Então quando eu botei na boca a primeira coisa que eu pensei foi, tipo... Não sei mais o que é isso. Não, não. Mas é que assim, o que eu falo que é diferente de quando a gente comeu a salsicha, que foi na hora, foi tipo... É o mesmo gosto. Esse não. Mas talvez porque... É. Sim, aham. Entendi. Mas é porque talvez seja mais difícil buscar esse gosto, né? Eu acho que deve ser muito mais complicado. Com a salsicha tu lembra ali no defumado, várias coisas. Mas também se for pensar isso, peixe tu lembra na alda. Sim. Facilmente. Sim. É, então assim gente, o que a gente vai fazer, tá? Porque senão a gente vai ter que jogar fora, a gente não vai jogar fora. Não, eu tava falando pra fora ainda pouco. Vamos tentar colocar, por exemplo, no batatalhau. Isso. Vai colocar pequenininho. Eu acho que vai ficar legal, entendeu? Vai colocar dentro, ou até fazer uma muqueca, como eu falei. Fazer uma muqueca, alguma coisa assim. A gente vai tentar colocar isso dentro, a gente não vai jogar fora, porque, né? Pecado jogar fora e é caro, né? Então a gente não vai jogar fora. Este filé de peixe salmão vegano custou 24 reais. É... Caro! Caro. A minha conclusão de agora é que eu tô rotando peixe. Ai, não acredito. Mas a gente vai ser o canal que vai ficar rotando? Nunca, mãe. Mas olha só eu mesmo. Ai! Não, eu não quero ser o canal que fica rotando. Não! Mas assim ó, a conclusão é, não comeria sozinho, não faria, por exemplo, um arroz pra comer, ou uma salada pra comer com isso aqui. Não, não faria. Eu vou fazer a receita do batatalhau com... Vou cortar em tiras esse filé aqui, vou tentar fazer no batatalhau e vou trazer pra vocês de novo, pra dizer se ficou legal ou não. Nos stories a gente coloca. Nos stories a gente coloca. E no próximo vídeo de experimento a gente avisa o que aconteceu. É... Não compraria de novo, não compraria de novo de maneira nenhuma. Agora, só se eu fizer o batatalhau e dizer assim, nossa, ficou muito bom, ficou muito especial, deu um gosto a mais. Daí, ok, tudo bem. Por enquanto, pra comer assim, puro, eu não compraria de novo. O que eu quero dizer pra vocês é que eu fiquei realmente chateada, porque eu gostava muito de frutos do mar, então eu pensei na minha cabeça, eu associei. Se a salsicha é muito boa, esse também vai ser muito bom, vai ser igual o salmão. Então, ai que legal. Não, gente, pra mim realmente não colou, a ideia foi muito boa, porém pra mim também não vale a pena comprar de novo. A gente vê que é visivelmente muito bem feito, tem a lembrança pra mim, tem a lembrança, já comi muito salmão na minha vida, tem muito a lembrança do gosto, tem, traz isso assim facilmente, então a gente vê que é um produto que eles puxaram muito pra fazer, óbvio, senão eles não estariam no mercado com essa força toda. E como a gente fala, os outros, os outros produtos deles são incríveis. Eu quero deixar bem claro aqui, a gente gosta muito dessa marca. Sim, a gente gosta muito dessa marca. Agora sim, também tem a possibilidade que a gente não gosta mais de peixe. Tem total possibilidade, que fique bem claro, a gente pode não gostar mais do gosto, o ponto acabou. Não gosto mais do gosto. Talvez se a pessoa acabou de parar de comer carne... Cara, eu já sei o que a gente vai fazer, a gente vai fazer um sushi disso. Sushi? Mas não tem como. Como não? Um Philadelphia. Mas é que a textura é tipo, bom, vamos tentar. Eu vou fazer um sushi sim, vou botar lá no Instagram, vou mostrar pra vocês, eu vou arrasar no sushi. Vamos tentar. Vai ser isso, não vou nem fazer, não vou fazer outra coisa, eu vou fazer sushi. A gente vai tentar, vamos tentar ver o que acontece. A Flávia não está botando fé, porém, eu vou fazer mesmo assim e ela vai comer. Não, eu quero muito que eu goste mesmo, porque eu fico chateada e eu prefiro gostar das coisas, entendeu? Então este foi o TNM Experimenta de hoje, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Não superou as nossas expectativas? Não. Mas a gente gosta de trazer, que assim você pode ter a nossa opinião e depois você decide se quer comprar ou não, entendeu? E também, e se você amou, nossa, eu amo. Inscreva aqui embaixo pra mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Se você gostou, se você já pegou. Maravilhoso. No vídeo das bailinhas, que eu não gostei das bailinhas de sobremesas veganas, de sobremesas famosas, tem gente que diz que é o preferido e tá tudo bem, sabe? Tá tudo ótimo, o gosto é assim. E esse canal veio trazer esse quadro aqui pra gente discutir sobre isso com muita educação, é claro, tá bom? E agora, se você for essa pessoa que vai falar assim, isso não é peixe, não podem chamar isso de peixe, pode chamar sim, porque o canal é meu, eu chamo do que eu quiser e a empresa também chama do que ela quiser, pois é ela que está fazendo. E também lembrando que esse tipo de alimento que lembram carnes, blá 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 blá, se você não concorda que veganos possam comer esse tipo de coisa... Aí você não compra. Aí você não compra, exatamente. Mas assim, se você é vegano e quer consumir, tá tudo bem. O importante é consumir coisas que não maltratem os animais, né? E outra coisa, você não vai ser mais vegano ou menos vegano, entendeu? Por causa disso. Exatamente. Não tem um termômetro mais vegano, menos vegano, entendeu? Se você está fazendo o seu melhor pra ajudar os animais a não serem mais maltratados e mortos, é isso, entendeu? É sobre isso. Antes que a polícia vegana baixe aqui, né? Pelo amor de Deus, então assim, não tem essa história de mais vegano, menos vegano, entendeu? Faça o seu melhor. Exatamente. Muito obrigada por estarem com a gente, muito obrigada por verem esse vídeo. Até aqui as juízas voltaram. E sempre voltarão. E se você gosta de vídeos como esse, não esquece de deixar aqui embaixo pra gente continuar com esse quadro, que a gente gosta muito de fazer, porque a gente se acha provando coisas veganas aqui, entendeu? É muito divertido. A gente se acha realmente as próprias juízas, entende? Então a gente gosta muito de fazer isso, é porque é muito divertido real. Exatamente. Um beijo pra vocês, muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Falou, valeu. Tchau, até o próximo TNM Experimenta. E não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like aqui embaixo, pra gente continuar pagando as nossas comidas veganas. tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti